Música Meireles apresentou um balanço da situação econômica do país. Ele ressaltou a queda na inflação depois da pressão exercida pelos combustíveis e energia elétrica. Disse ainda que está otimista para os próximos três anos. Na entrevista, ressaltou que o governo federal espera a entrega do plano de recuperação fiscal assinado ontem pelo governador José Ivo Sartori. Eu aguardo com bastante expectativa exatamente esse plano apresentado pelo governo do estado e vamos analisar isso com rigor e com atenção e para viabilizar isso rapidamente. Se o estado conseguir fechar as contas, pode haver acordos sem a privatização de estatais. O plano, o que a lei determina é que o plano de recuperação fiscal, ele ajuste as contas. Isto é, medidas de contenção de despesas, diminuição de subsídios e de privatizações, além da moratória com a dívida da União, façam com que as contas se equilibrem. O que é isso é que o estado está fazendo, está fazendo exatamente os cálculos para verificar o que é necessário fazer para fechar as contas. Então, a privatização é uma mera necessidade caso seja a única forma de fechar as contas. No caso do Barra do Sul, tem o problema da Constituição do estado, que hoje proíbe. O ministro disse ainda que está avaliando a possibilidade da candidatura para a presidência da República. Olha, vamos aguardar. A primeira coisa que eu tenho que decidir é se eu sou candidato ou não. O que falta para o senhor decidir se vai ser candidato? Eu estou fazendo uma série de pesquisas qualitativas que eu vou receber os resultados aí, que vão ser analisados a partir de amanhã e espero até quinta-feira e durante o fim de semana já poder amadurecer todas essas conclusões para avaliar. Além disso, eu tenho as discussões também partidárias e aí vamos tomar essa decisão. A aprovação do governo lhe preocupa quanto a sua candidatura? Não, não. Eu acho que o importante é que cada vez mais a população brasileira vai sentir os efeitos da recuperação do país e todas as reformas que estão sendo feitas. Quer dizer, o Brasil está crescendo, vai criar 2 milhões e meio de empregos novos esse ano. A inflação é a mais baixa desde 1998 e tudo isso aos poucos vai ser claramente percebido pela população. Eu acredito que isso vai se refletir nos índices das pesquisas.